Bom dia pessoal, aí já tomei meu café da manhã, já tô no trecho de novo aí para sentido lençóis maranhense, vim aqui debaixo da ponte para estar passando aí, ver como é que tá o rio meio baixo né, pelo jeito, eu não conheço muito bem esses rios aqui né, Maranhão, dá uns 40, 50 quilômetros de Maranhão né, parece que o nível tá meio baixo, acho, acho, não sei, não conheço esses rios aqui aparentemente parece que tá maré da maré, não tô na praia né, aparentemente o rio tá com nível mais baixo ó a musiquinha, tem um pescador lá, do outro lado lá pescando um peixinho né, é isso aí, tem que aproveitar pescar um, os alimentos tão caros né, encareceu tudo né, com essa pandemia aí, é, encareceu tudo, pescar, pegar um peixinho e caçar, caçar umas pacas, caçar uns bichos aí para comer né, que encareceu a comida, encareceu tudo né, é, caçar umas paquinhas aí, pescar um peixe, umas capivara né, pelo menos carne não precisa comprar né, é isso aí então pessoal, bom dia aí, vamos que vamos ver.